Quero destacar algumas lições de dois milagres narrados no capítulo de hoje, Marcos 6. Primeiramente, quero falar do milagre da multiplicação de pães e de peixes. Marcos nos conta que Jesus alimentou alguns milhares de pessoas com somente cinco pães e dois peixes. O que aprendemos com essa história? Número um, com o pouco que temos, Deus pode fazer muito. Número dois, na obra de Cristo, todos podem colaborar, incluindo crianças e juvenis. Número três, Deus tem profunda compaixão com as necessidades materiais das pessoas. Um segundo milagre no qual eu quero refletir é quando Jesus anda por sobre o mar. Aqui também temos preciosas lições para aprendermos. Número um, ainda que sejamos fiéis a Deus e atuemos diretamente na pregação do Evangelho, mesmo assim podemos passar por momentos de angústia, por momentos de desafio. Número dois, a melhor solução para as nossas angústias vem de Jesus Cristo. Número três, nos momentos de angústia que tiram o nosso sono, Deus está desejoso de se aproximar de nós e ficar ao nosso lado. Amigo, amiga, qual a sua necessidade? Qual o seu temor? Que tal levar tudo isso diante do Senhor? Jesus Cristo pode resolver sua necessidade espiritual ou sua necessidade material e também pode acalmar o seu coração em meio ao temporal. Vá até Ele. Certamente Ele quer abençoar você. Um grande abraço. Ele quer abençoar você. Obrigado.